Música O que aconteceu? Roubaram o nosso bode, galera A gente, o Júlio já tinha avisado que eles entravam até dentro do terreno Roubaram roupa Que era pra gente cuidar e não deixar nada pra fora A gente até deixou nossos tênis E deixou nosso balde Que cai água suja ali Como a gente tá no terreno que não pode cair A gente deixou o balde, e hoje de manhã, cadê o balde? Roubaram o balde Roubaram o balde, tava cheio o balde Eles tiraram a água e roubaram o balde Eu acho que não faz sentido A gente tava conversando, a gente deixou o balde ali Procuramos lá dentro e não sabemos onde é que tá o balde E tipo assim, galera Olha aqui, aqui é fechado com cadeado Tem uma, tipo, uma grade aqui E sei lá, galera, tipo, não roubaram a bicicleta Não roubaram o step, não roubaram nada Só realmente o balde, cara E ontem tava com o balde porque a gente jogou as coisas embaixo Então, tipo, muito estranho Mais um aqui no mural do Júlio O Júlio tem um mural aqui, pessoal Que todo mundo que vai ficando na casa dele vai deixando Se vocês um dia vierem pra cá, pra Montevidéu Sintam-se à vontade de ficar aqui na casa do Júlio É uma pessoa incrível, galera Que recebe muita gente aí pelo mundo E já recebeu chileno, argentino, venezuelano, boliviano Brasileiro Muita gente ele já recebeu Então isso é muito interessante E se passarem por Montevidéu Não esqueçam de ficar aqui, que vale super a pena A gente comentou ali sobre o roubo, galera Mas é uma coisa da cidade, tá? Não confundam as coisas Aqui, o único cuidado que tem que se ter É deixar tudo fechado E não se preocupar com isso Porque, tipo, os caras vêm e roubam as coisas durante a noite, tá bom? Então esse roubo aí do nosso balde Foi uma coisinha pequenininha A gente não se importa com isso Não faz mal nenhum A gente tá cuidando de nós mesmos Ninguém fez mal com a gente Só roubar um balde não leva isso ao mal O Júlio é uma pessoa incrível E o local que ele tem aqui é mais incrível ainda Então venham pra cá que vocês vão gostar muito E aí, Paulo? Beleza Muito feliz de ter ganhado uma grana ontem, então? Faz demais Só editando agora as fotos de ontem E vendo o que que sai de bom aí Ah, ele tá editando as fotos Ele vai enviar pro pessoal E ele vai fazer provavelmente isso durante mais dias Se você não viu o último vídeo A gente ganhou 150 reais em um único dia Como o nosso primeiro dia A gente nunca tinha feito nada do tipo A gente foi pra praça E começou a vender fotografia E foi muito massa Então se você não viu esse último vídeo Dá uma acessada no card que tá aqui em cima Que é muito legal Beleza? E aqui estamos Esse aqui é o Júlio, então Nós vamos se despedir agora O Júlio nos recebeu aí com muito amor e carinho Se você tiver vindo pra Montevidéu Por favor, entre em contato com ele Vai tá aqui embaixo o whats dele Entre em contato com ele Dá uma chamadinha Fala que você tem uma Kombi Por favor, venha com muito amor e carinho E seja um ótimo hóspede Porque ele é uma ótima pessoa pra te receber Com toda certeza Obrigado Mas muito amor e carinho mesmo Foi muito legal, pessoal Falando sério mesmo Foi um negócio incrível A gente, vocês sabem Vem muitas pessoas recebendo a gente Com braços muito abertos aí O Negão e a Vera Que é um outro casal lá atrás Que recebeu a gente A gente fica muito feliz Que são pessoas que abrem a casa aí Pra gente tomar banho Pra gente às vezes cozinhar Lavar roupa Então, cara A gente não tem explicação pra uma recepção dessa, sabe Então, muito obrigado mesmo, Júlio Por tudo As ordens E já deixamos lá na frente agora Nosso nomezinho anotado Quem passar por aqui Vai ver o nosso adesivo lá também Então, é muito legal Se alguém passar por aqui Manda aí nos comentários Depois pra gente saber também Vai ser bem legal Valeu, Pablo Tudo de bom, tá, cara? Muito obrigado Valeu Despedida não é fácil, galera A gente só tem isso pra falar pra vocês A gente ainda não tá acostumado com esse tipo de coisa A gente conhece essas pessoas Criam amizade Vamos por ali A gente ficou dois dias com o Júlio Conhecemos o Pablo um pouco antes Mas ficamos também dois, três dias com o Pablo E, galera É uma experiência assim que Tipo É difícil quando tu vai embora A gente conhece toda a história deles Conhece eles Os pensamentos deles E faz uma amizade assim Conhece lugares juntos Com muitas conversas, né Brincadeiras Aí chega a hora de dizer tchau E não é algo muito fácil, não É A gente tem que se acostumar com isso Eu acho que é uma coisa que nunca se acostuma Na realidade E desde quando a gente se despediu da família Da nossa família Foi difícil Quando a gente se despede Casais que a gente se encontra na estrada Amigos verdadeiros que acabam ficando pela estrada Isso é bem difícil E o complicado é que tu não sabe Quando é que tu vai ver a pessoa de volta, tá ligado É um negócio meio estranho assim E tem muita estrada ainda pela frente Muitas outras pessoas que a gente vai conhecer Com toda certeza na estrada Chegamos na nossa casinha de hoje Chegamos Já tomamos nosso banho Passamos frio Porque tá o vento gelado Mas nem perto dos ventos da Patagônia Então vai ser pior Vou mostrar o que fará pra vocês Mas cuidem com o vento Vai ter bastante vento Olha aí Olha que lugar mais lindo É um lugar lindo pessoal E aparentemente aqui é um parque Não sabia se é um parque municipal Mas parece ser um parque Onde o pessoal veio pra cá A gente viu que o pessoal passa o dia aqui Tem alguns locais que dá pra fazer Tem churrasqueira Então o pessoal acaba fazendo fogo Acaba fazendo carne aqui E tem um cabelo de futebol aqui E parece ser uma vilinha A gente, pra vocês entenderem A gente tá um pouquinho antes de Colônia de Sacramento aqui no Uruguai Não sei exatamente o nome dessa cidade aqui Depois tem que procurar no mapa Pra colocar pra vocês Mas é bem tranquilo Parece ser uma vilinha bem pequena Só que o que acontece Nós estamos no que? Agora nós temos dois problemas pra resolver Primeiro a Suelen quer fazer batata Ela tá com muita vontade de comer batata Maionese Não, é maionese no caso Só tem uma batata Só tem uma batata Vou ter que comprar mais uma pra fazer E eu tenho um outro problema Eu tava aqui arrumando a bicicleta O que que acontece? O maior arrependimento nosso Foi ter trazido essa bicicleta Entendeu? Ela é muito legal e tal Mas é muito perrengue Tirar ela daqui de cima E jogar pra baixo E além disso Esse daqui era um acessório Que a gente acabou fazendo Pra proteger ela Pra ela não ficar aparente E também proteger contra a chuva Esse material aqui Ele é de? É mesmo que guarda-chuva Isso Só que o que acontece? Eu tava arrumando ele aqui Já arrumei umas 300 mil vezes Na viagem tudo aqui Nem mostro pra vocês Porque É muitas vezes que eu arrumo Isso aqui na viagem Porque eu preciso comprar Uma lona melhor pra essa daqui Só que o problema É que eu não tava achando lona Aí vem o problema maior Porque as coisas sempre podem piorar Entendeu? Aí eu tava aqui em cima Arrumando ela Entendeu? De repente Estourou esse lado Agora a nossa escada Então ela tá com Probleminha Ela só tá encaixada por um lado Eu quero só procurar a maionese agora É E o que que eu vou fazer? Enquanto nós estiver procurando a maionese Também eu vou procurar alguém Que solde Este bendito Parafuso Parafuso Se vocês conhecerem algum Mercado de compras Na Argentina Ou aqui no Uruguai Que depois a gente vender Essa bicicleta Que a gente não tá usando Pra mim Andar atrás Acaba sendo bem desconfortável E é pesado Pra ele que me puxar E a gente não Não tá gostando de andar com a bicicleta Então a gente quer vender A analogia que a gente chegou Da bicicleta é a seguinte Eu comprei ela por X valor Esse X valor Eu posso usar em Buenos Aires Eu posso usar em Montevideo E eu não vou usar 10% Desses X que eu comprei Que com toda certeza Tipo A gente vai poder dar Passeios bem melhores Passeios com bicicletas Que não vão estar enferrujadas Porque essa aqui tá pegando maresia E por aí vai Ela tá super nova Essa bicicleta Só uma pena Que tipo Ela vai ficar no vento Ela vai ficar na chuva Ela vai destruir E a gente não tá usando Então é melhor vender ela E usar esse dinheiro Em Montevideo Como a gente passou agora Usar em Buenos Aires Alugando aquelas bicicletas Que vai sair muito mais Em conta pra gente Do que uma bicicleta dessa E nós vamos se divertir Muito mais Sem tanto trabalho Foi um erro nosso E a gente achou Que ia usar muito Mas não estamos usando Verdade A gente não tá usando A gente usou uma vez Só na viagem A gente achou que ia usar muito Vocês não fazem ideia Na nossa concepção A gente fala Meu, todo lugar A gente vai tirar ela Vai sair andando Saindo daqui agora Compramos as nossas papas As nossas batatas Deu 16 pesos Que dá mais ou menos 1,60 1,60 1,60 E a solda A gente perguntou pro cara Ele falou que tem um conhecido Aqui pertinho Basicamente ele explicou Vai aqui na frente Vira a esquina Roda 3 quadras Do lado Caminete roxa Não, roxa não Vermelha Ele falou roxa? Não, roxa É vermelha Ah A senhora achou que roxa Era roxa Mas tá Roxa é vermelha E além disso Daí o cara se chama Alejandro Isso? Alejandro Ale, Alejandro Vamos agora ali pra comer A comer tá ali ó Uruguai Estamos A senhora levou Estou comendo ovo aqui Como é que ela vai comendo ovo? Ah, está comendo ovo aí Basta, pessoal Está comendo maionese Ela está a muito vontade Comendo maionese Comendo maionese Seguinte, pessoal Estamos agora finalizando Uruguai Estamos agora próximos Da Colônia Sacramento E qual está sendo A nossa experiência A gente queria passar pra vocês Quais são os pontos positivos Que a gente está encontrando Negativos E a gente tinha uma visão Que era tudo muito caro E que a gente ia passar Correndo talvez por Uruguai E é isso que a gente sabia do Uruguai As pessoas A gente não sabia Que o pessoal era tão receptivo Aqui no Uruguai Todo mundo Sem exceção de ninguém Que a gente passa E conversa Tipo Todos São muito Muito educados Todos Vem conversar contigo Eles querem conversar muito É Te tratam muito 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 bem Te recebem muito bem Pra vocês terem uma ideia Mais ou menos Da educação Que eles têm aqui A gente está comendo Dentro da Kombi Com a porta aberta As pessoas passam Do lado de fora E falam tipo Bom proveito É Bom proveito Que é tipo Bom proveito Tipo Como é bem Sabe Tipo E tal A gente está entrando Sei lá Em um supermercado A pessoa deixa a porta aberta Pra gente passar E a gente agradece a pessoa A cada 10 palavras Que eles falam Oito Oito é graças Eles agradecem muito Muito galera Muito São pessoas amáveis Muitos acompanham a gente Aqui no YouTube Muitos acompanham nós Lá no Instagram também Muitas amizades A gente acabou fazendo Com uruguaios daqui Outra coisa que me surpreendeu Muito foi pela beleza do país Eu não imaginava Que o país Ele era tão belo Ele era tão bonito A única cidade Que nós não fomos tão chegados Foi na cidade de Montevideo Mas isso eu acredito Que seja por conta Do tamanho da cidade Pessoal Que é uma cidade Extremamente grande A gente é mais cidade pequena Se é que vocês não entendem A gente passa um pouco mais E quando a gente gosta De cidade grande E a cidade bem organizada Igual Punta del Oeste A gente fica apaixonado Por Punta del Oeste O único ponto negativo Da beleza Que não tem culpa Pessoal Que não tem culpa É o vento O vento é demais Mas tirando essa parte Do vento Pessoal É perfeito São lugares lindos Lindo, lindo mesmo Segurança Partindo da parte de segurança A gente também Adorou bastante Foi uma coisa Que a gente se sentiu Muito seguro Em Punta del Oeste Cabo Polônio La Paloma Todos os lugares Que a gente passou Únicos lugares Que a gente não se sentiu seguro Foi no Chuí Que é a divisa Não gostei muito Não me senti seguro Isso que é meio que Parte ali com o Brasil Vocês viram No nosso vídeo do Chuí Como é que a gente se sentiu Ali no posto de gasolina Que a gente tava E não me sentiu seguro Em Montevidéu Só isso Nesses dois lugares Agora tipo O resto galera É segurança Assim Tipo Muita segurança A gente fica Às vezes com a porta aberta A gente só não tá Com a porta aberta Aqui agora Porque tá ventando Bastante lá fora E tá bem frio Mas de resto Galera A gente se sentiu Muito Muito seguro Mesmo A gente amou As casas Do local Dos locais Cada um Cada cidadezinha Tinha seu tipo De arquitetura Tinha seu charminho A gente adorou Isso E as casas Ali das cidades Que a gente passou Sem grade Nenhuma A gente se sentiu Voltando A gente se sentiu Muito seguro Nas cidades A gente gostou Muito E meu Muito legal mesmo A gente ficou Apaixonado pelo Uruguai E até aqui A gente não gastou Tanto no Uruguai Claro A gente economizou Muita coisa Mas a gente não Gastou tanto Se você quiser Acompanhar um pouco Desses gastos No caso A gente passa Para o pessoal Do Close Friends Que é Nosso Melhores Amigos Mas Tá o primeiro link Aqui na descrição Se você quiser Dar uma olhadinha A gente recomenda Muito que você Conheça o Uruguai A gente vai retornar Aqui com toda certeza Também E é um país Muito legal mesmo Pessoal Vale super a pena Venham para cá O espanhol Ele é tranquilo Pessoal Todo mundo entende Grande parte dos locais Que você vai passando O pessoal entende Português também Um beijo para vocês Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Então um forte abraço Até a próxima Eu fui Foi Fomos Valeu galera Até mais Tchau E aí